Oferecimento, detenacional.com Oxê! Cadê a minha turma? Peraí, peraí, moça. Deve ter uma bomba do lado do outro. Ó o Luiz aí. Bom, qual é o nome do senhor? Chico. Bala. Tem broca não, tem broca não. Agora vamos secar o esporte, que é o que a gente gosta. Quinta-feira, vamos perder do Tom Benz. Bora, Tom Benz. Jogar a coisa pra Série C, Série C. Peraí. Série C é ruim? Eu não tava doido pra ir pra Série C?